Realizada hoje em Brasília, a primeira grande audiência pública para debater a PEC da reforma da Previdência, protocolada no Congresso Nacional na semana passada. O encontro no Senado reuniu especialistas sobre o tema, como mostra o repórter Welson Kalinowski. As mudanças anunciadas no texto da PEC da Previdência podem ir além do que tem sido divulgado. A conclusão é de técnicos e especialistas que participaram de audiência pública sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta segunda-feira. Para a aprovação da reforma será necessário regulamentá-la através de leis complementares, que permitam, por exemplo, que um idoso beneficiário da prestação continuada receba menos do que a metade de um salário mínimo. Deixo mais claro e evidente ainda que essa PEC, que é o contrário do que o governo vem falando, que é para combater privilégios, vai ao contrário dessa filosofia. Em todos os aspectos que foram hoje debatidos aqui, o trabalhador menos favorecido vai ficar prejudicado. Realmente, o piso dele é 400 reais. Prejudica os trabalhadores rurais, mais de 9 milhões que serão duramente atingidos e prejudica também os mais necessitados, que recebem o benefício de prestação continuada. São mais de 4 milhões de cidadãos que serão atingidos pela PEC. Pode haver mudanças até na idade mínima após a transição. 62 anos para mulheres e 65 para os homens, pois há a previsão de que a idade suba, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro. Imagine no Brasil, um Brasil grande, um Brasil com mais de 200 milhões de brasileiros, com essas desigualdades culturais, com essas dificuldades, você vai fazer uma PEC, fazer uma reforma que vai poder, sim, aumentar o tempo daqui a 4 anos. Há previsão ainda de uma nova base de cálculo da aposentadoria. Atualmente, leva-se em conta os 80% maiores salários de contribuição. O novo cálculo usará a média de 100%. O tempo mínimo de contribuição de 20 anos também conta na média. Conversamos com vários parlamentares, já alertamos para os riscos de que o Brasil se torne uma pátria de miseráveis, já alertamos para as inconstitucionalidades da matéria que nós vamos tratar agora na CCJ. O representante da Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal do Brasil lamentou que, entre as mudanças previstas, nenhuma propõe o fim das desonerações que desfalcam os cofres da Previdência. 20% de toda a arrecadação das contribuições sociais é desonerada. Ou seja, a União, candidamente, renuncia, deixa de arrecadar esse dinheiro. E se fosse arrecadado esse dinheiro, nós estamos falando de 180 bilhões de reais, nós poderíamos tranquilamente não ter déficit no conceito da União. Para garantir que a PEC não seja aprovada sem debates, um movimento com centenas de entidades da sociedade civil deve pressionar o Congresso. O movimento da Corte da Sociedade é composto por 129 entidades, a sua grande maioria são entidades de escopo nacional. Esse movimento nasceu da necessidade de alertar, denunciar retrocessos e, ao mesmo tempo, chamar a sociedade brasileira para o eixo do debate. Nós queremos fazer a reforma da Previdência sem fazer debate com a sociedade. A gente sabe que quem vive com orçamento contado se preocupa diariamente com as contas que vai pagar. Tem aluguel, comida, remédio. Agora imagina ter esse dinheirinho, que já é pouco, ser cortado pela metade. Pois é. Um dos pontos da reforma da Previdência de Jair Bolsonaro propõe que beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, recebam menos da metade de um salário mínimo. A reportagem é de Leandro Chaves. O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo mensal, de R$ 998,00, ao idoso de baixa renda, com 65 anos ou mais, ou à pessoa com deficiência. Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa na família seja menor do que R$ 250,00, o equivalente a um quarto do salário mínimo. A proposta de Bolsonaro vai antecipar a idade do benefício para 60 anos, mas reduzir o valor para R$ 400,00, menos da metade do que é pago hoje. Absurdo, né? Porque com R$ 900,00 você já não consegue viver, imagina com R$ 400,00. É de uma crueldade sem tamanho. Essa mudança, ela vem revestida de um aparente critério mais sedutor, que eles falam em antecipar para 60 anos o recebimento de R$ 400,00, que é menos da metade de um salário mínimo. Mesmo quem, antecipando esses cinco anos, se fosse uma conta meramente matemática, você vai ver que a perda desse idoso, ela ainda é significativa, mesmo antecipando com R$ 400,00. Então, na verdade, nós deveríamos caminhar para a ampliação desse benefício a partir dos 60 anos, vinculado a um salário mínimo, que já é bastante baixo. Pela regra, beneficiários do BPC só voltariam a receber um salário mínimo, aos 70 anos. Hoje, a expectativa de vida para homens no Brasil é de 72 anos, segundo um estudo do IBGE. A maioria das cidades brasileiras, dos estados brasileiros, a média de idade não chega a 70 anos. A gremaria é muito menos que 65 anos, que é a proposta de idade mínima para a reforma da Previdência. Então, o que você vai fazer com R$ 400,00? Eles estão tirando todo o direito que tem os pobres. Esse governo veio para massacrar os pobres. Atualmente, 4,5 milhões de pessoas recebem o BPC. Dessas, 2 milhões são idosos de baixa renda e 2,5 milhões são pessoas com deficiência. Além do que, eles vinculam isso ao fim do abono do PIS para quem ganha entre um e dois salários mínimos e que teve algum tipo de trabalho formal no ano anterior. Então, se você olhar meramente para as contas, é uma conta de economia e não de assistência ao idoso. Eles deveriam pensar neles, se estivessem no lugar da pessoa, como seria. Nosso país, cada hora, é de melhorar, está piorando as coisas, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL